Olá, o meu nome é Luís Sebra Lopes, sou professor associado no Departamento de Electrónica e Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, faço investigação e dou aulas em Informática, Inteligência Artificial e Robótica e sou também o diretor da Licenciatura em Engenharia Informática. Esta é uma licenciatura que foi criada há poucos anos aqui no departamento, veio-se juntar a um outro curso de mestrado integrado na área de Informática também, mas com um foco diferente, a Licenciatura em Engenharia Informática tem um foco em sistemas de informação e engenharia de software, estas áreas são as mais importantes para o mercado de trabalho atualmente, portanto são áreas em que continua a haver falta de profissionais e portanto a empregabilidade é na ordem dos 100% e por isso pela estrutura do curso e pelas saídas profissionais, é um curso que tem tido uma procura cada vez maior e de facto traduz-se já em médias bastante elevadas a nível nacional.